Ontem, por exemplo, nós mostramos aqui com a Aline o problema da rua Manuel Gomes, no Santos Dumont. A Dezo informa que este problema é com a Emurbe. E a Emurbe, infelizmente, aliás, poucos são os órgãos da Prefeitura que dão algum tipo de atenção no Reamin, nem ao balanço geral. É a população. É a população. Poucos são os órgãos da Prefeitura Municipal de Aracaju. E houve uma outra reclamação, também com a Aline, no Getúlio Vargas, que a Dezo informa que a tampa da Dezo está ok e que o problema é a drenagem. Então, dois problemas que nós vamos encaminhar novamente, de novo, outra vez, para a Emurbe, para ver se a turma da Prefeitura de Aracaju acorda.